Um relacionamento em crise. O deputado estadual Emerson Jarud, do MDB, não está nada satisfeito com o possível rumo político do partido. O parlamentar usou as redes sociais para anunciar ser contrário às intenções do MDB de reativar uma nova frente popular. No texto, o deputado escreveu, não participarei de uma falsa aliança que mira simplesmente o poder. Esse retorno da frente popular, que era encabeçada pelo PT, contaria ainda com a participação do PCdoB e do PSD. No meu ponto de vista, reformular uma frente popular que deixou em nosso estado dados de miséria não faz sentido algum. Portanto, o meu posicionamento é totalmente contrário a essa iniciativa do MDB. Eu espero que eles repensam essa situação e possam, de fato, projetar ideias pensando nas pessoas do nosso estado e não tão simplesmente o poder pelo poder como tem buscado. Oficialmente, ainda nada está definido, mas as especulações apontam que a frente popular será assim reerguida. Jarud garante que deixa o partido, mas não a possibilidade de disputar a Prefeitura de Rio Branco. Afinal, o parlamentar tem até abril de 2024 para ser filiado a outro partido e atender a todas as exigências para as eleições. Essa é uma conversa que a gente está tendo diariamente com as pessoas. Uma pré-candidatura a prefeito passa primeiramente pelas pessoas e com elas que nós temos dialogado. Mas, infelizmente, os caciques e os grandes partidos, a todo tempo, tentam afogar as novas lideranças. Então, é importante que a gente deixe isso claro para a população de tudo o que está acontecendo nos bastidores para que assim a gente possa superar a dificuldade que o estado do Acre passa e colocar de volta, em primeiro lugar, as pessoas que há muito tempo têm sido deixadas de lado. Obrigado. 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 Obrigado.